A-a-a-ah 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 A-a-ah A-a-ah A-a-a-ah Estas na prova, espere um pouco mais Tua vitória em breve vem Não desanime meu amigo, não murmure Peça ao mestre que ele tem, mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você, é ele mesmo Jesus de Nazaré, de Nazaré Eita glória, bom dia povo de Deus, todo poder pertence a Deus Bom dia minha neguinha Bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus, ovelhinhas do nosso Senhor Jesus Cristo Olha aqui, traga ovelhinha pra cá Olha aqui atrás Olha o pastor Chico Chagas de Azul Amados queridos, hoje nós vamos falar sabe sobre o que? A verdade da palavra de Deus Aleluia Nunca foi preciso falar tanto dessa verdade como nos dias atuais Não é verdade? A verdade da palavra Tem um versículo no Salmo 119, que é o versículo 105 O que ele diz é isso Lanta para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor Aleluia É lindo demais isso Porque todas as pessoas, amor, que são guiadas pela palavra de Deus São pessoas que caminham firmes Aleluia São pessoas que têm a direção de Deus São pessoas que não erram menos, digamos assim Quem errar todo mundo erra Mas erra menos, por quê? Porque tem a luz da palavra A palavra de Deus é um tesouro precioso que nós podemos encontrar em nossas vidas Na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus Quando nós baseamos a nossa existência na palavra de Deus, na Bíblia Nós vamos ser verdadeiramente felizes Deus se revela a nós através da sua palavra Com a ajuda da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada Olha, é muito importante nessa época em que se fala tanto em mentira, em fake news E isso e aquilo Busque a palavra Busque a Deus Busque aquilo que Deus tem para lhe ensinar Os princípios da palavra As diretrizes, os preceitos de Deus Aleluia Vamos ler aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a repreensão Para a correção E para a instrução na justiça Para que o homem de Deus seja apto E plenamente preparado Para toda boa obra A palavra de Deus nos prepara para quê, irmãos? Para toda boa obra Você sabe o que é isso? É a palavra de Deus nos dizendo que nós estando Seguindo aquilo que Deus está traçando Nós vamos estar preparados para realizar as boas obras da vida Aleluia Olha aqui Hebreus 4, 12 Presta atenção Pois a palavra de Deus é viva e eficaz É mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto dividida a alma e o espírito Juntas e medula E julga os pensamentos e as intenções do coração Ela divide alma e espírito Aleluia E ela faz o quê? Ela traz para nós Aquilo que Se a intenção do coração A palavra de Deus nos dá sabedoria Para quando alguém falar Aleluia O discernimento espiritual nos dizer Se aquela pessoa está falando a verdade Ou está mentindo Isso é importante Para não sermos enganados O inimigo O diabo Ele foi lá no deserto Jesus estava consagrado Aleluia Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo Mas ele foi lá tentar Jesus E ele disse para Jesus Se tu és o filho de Deus Transforma estas pedras em pães Aleluia Olha a resposta de Jesus Mateus 4, 4 Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede Da boca de Deus Como foi que Jesus fez aqui Para vencer o diabo? Ele se apoderou da palavra Da palavra de Deus Então nas decisões importantes da sua vida Pegue a palavra, irmãos Pegue a palavra Porque o homem é mentira É engano É falsidade O homem ele subjuga Ele explora Ele explora Ele judeia Ele faz escravos Deus nos tirou de que? Da escravidão Do pecado E da morte Nos tirou das trevas Para a sua maravilhosa luz Mas o que é que o homem faz? Quando ele está agindo como um homem Quando ele age como um homem espiritual É o Espírito Santo Que está agindo através dele Mas quando ele age sem o Espírito Santo Ele oprime Ele prende Ele maltrata Veja por exemplo Os grandes ditadores da história Existe um homem Na história Da União Soviética Hoje em Rússia Chamada Ivan o Terrível Olha Ele é conhecido como Ivan o Terrível Ele mandou assassinar Sua própria mãe A sua mãe foi assassinada Pelo Os seus homens de confiança Porque ele achava que a sua mãe Colocava em risco O seu governo O rei Herodes Mandou matar o próprio filho O imperador romano Sabe o que ele disse? Para ele mandar matar O não era normal Porque ele mandava fazer isso todo dia Mas ele disse assim É melhor ser um porco Numa véspera de festa Do que ser filho de Herodes Você está vendo como o homem oprime? Como o homem quer censurar Quer calar sua boca Quer fechar você Quer que você não louve a Deus Não adore a Deus É a mesma coisa do diabo O diabo não quer você adorando a Deus Não quer Ele quer você calado Quer você preso aos problemas Às dificuldades Mas a palavra de Deus Ela nos santifica Olha o que diz João 17, 17 Aqui amor Santificos na verdade A tua palavra É a verdade Quando você tem a palavra de Deus Você se preserva de pecar Você se policia Você guarda sua boca Verdade De pronunciar aquilo Que Deus não aprova Você evita o pecado Olha o que diz o Salmo 119, 11 Guardei no coração A tua palavra Para não pecar contra ti Você está recebendo Essa palavra aí Aleluia Nesse momento Tão especial Da vida brasileira Nesse momento Tão especial Onde nós vivemos Um momento De mentiras De enganos De tantas coisas Que nós temos Que ter cuidado Para não sermos enganados A própria palavra de Deus Deus diz Que no fim dos tempos Se possível O diabo enganaria Que referência ao anticristo Até os escolhidos Aleluia Você imagine aí Por isso eu quero pedir a você E crente Você é homem e mulher de Deus Não segui pela voz dos homens Segui pela voz de Deus Verdade A palavra de Deus Ela é clara Ela é explícita Ela cita um momento aqui Na vida do rei Davi Em que o rei Davi Foi severamente castigado por Deus Porque ouviu a voz Do inimigo E a palavra Ela é bem clara Viu Ela diz claramente Que Davi Ouviu a voz do inimigo Você pode ver aqui Está aí em primeira crônicas Essa palavra irmãos É uma palavra tão forte Porque ela serve Para alertar os nossos corações Aleluia Para a gente ter cuidado Olha Primeira crônicas Capítulo 21 A partir do versículo 1 Então Satanás Se levantou contra Israel E incitou Davi A numerar Israel Aí vai dizer No capítulo 21 Aqui no versículo Versículo De número 7 E esse negócio Pareceu mal Aos olhos de Deus Pelo que Deus Feriu a Israel Porque o que foi que Pareceu mal Aos olhos de Deus Foi o povo de Deus Ouvir o diabo Ouvir a voz do diabo É como nós Que somos crentes Não podemos ouvir A voz do diabo Nós temos que ouvir A voz do nosso Deus Provérbios 30 Versículo 5 Cada palavra de Deus É comprovadamente Pura Ele é um escudo Para quem nele Se refugia Preste atenção Aleluia Você hoje está recebendo Instrução do céu Para caminhar com Deus Para não errar Para caminhar com o Senhor Tendo as escrituras Como lâmpada Para os seus pés E luz Para o seu caminho Eu sou um crente A pastora Jóssia Neto É uma crente Alguém vem Para mim Com a conversa Que é contrário Aquilo que Deus Fala para mim Na palavra Na Bíblia Eu vou escutar Essa pessoa Não Se eu escutar ela Eu estou escutando O diabo Foi o que Davi Fez aí Na leitura que eu fiz O diabo Excitou Excitou é Incentivou Falou para ele Conte o exército de Israel Para ver quantos homens você tem Ele foi contar E o general Joab Ainda chamou a atenção dele Dizendo Mas rei Para que você vai contar Deus sempre lhe deu vitória Com poucos Ou com muitos Mas ele mesmo assim Mandou contar E Deus castigou ele Tremendamente Ele teve que se arrepender Ele teve que sacrificar Sabe Para ter o perdão de Deus Então para que você Não venha padecer A sua família padecer Porque quando o pai padece Quando a mãe padece Quando o homem erra Toda a sua família Paga o preço Quando a mulher erra Toda a família Paga o preço Então nós precisamos Meditar Nesta palavra de Deus Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho É a tua palavra O crente tem que seguir O crente tem que seguir a palavra A palavra de Deus Ela é o código de conduta Da vida do crente Está de acordo com a palavra? Estou aí Está não? Não Estou fora Estou fora Se não estiver de acordo Com a palavra Estou fora Se Deus diz Não matarás Não matarás Se Deus diz Não roubarás Não roubará Se Deus diz Não adulterarás Não adulterarás Se Deus diz Não mentir Não mentir É aquilo que o Senhor Determina Para que nós tenhamos paz Para que nós tenhamos vida E vida em abundância Meu amado irmão Minha amada irmã Escute a voz Desse pastor Escute a voz de Deus Aleluia Não se deixe enganar Aleluia Siga as instruções Que Deus dá Na sua santa palavra Escute a voz de Deus Aleluia O que quer crente Caminhando com o diabo O que quer crente Caminhando pelos caminhos Que o diabo traçou Os caminhos do diabo Leva ao inferno Verdade E os caminhos de Deus São veredas de justiça Nós devemos pedir a Deus Guia-nos Senhor Sim Pelas veredas da justiça Por amor do teu santo Aleluia Nós queremos fazer uma oração Pela sua família Pela minha família Para Deus nos guardar Para Deus nos proteger Sim meu pai Para Deus nos dar A luz do seu santo espírito Meu Deus Como nós precisamos disso agora Sim meu pai Santo pai maravilhoso Deus Aqui estamos nós Teus filhos Sim Senhor Clamando a ti Deus Pedindo pai querido Deus amado Que o senhor nos mantenha Nas veredas da justiça Por amor do teu santo nome Pai nós pedimos Que o senhor guarde Nossas famílias Nossos filhos Nossos netos Bisnetos Senhor que o senhor guarde O emprego dos teus filhos Pai nós vemos Tantos países Passando fome É pai Senhor Povo na lata de lixo Deus As criancinhas Na lata de lixo Deus Comendo comida podre Azeda Se humilhando Senhor Quantos países Aqui na América do Sul mesmo Estão passando por essa situação Tão triste Enfrentando a dor da fome Deus Sim meu pai Famílias desempregadas Nós queremos clamar hoje Por esses países Por esses povos Para que o senhor levante Deus Homens comprometidos Deus Com a tua palavra Com teu amor Para assumir Deus Esses países E tirar o povo Dessa miséria Deus O senhor disse Se o meu povo Que se chama pelo meu nome E orar Se arrepender Se arrepender dos seus maus caminhos Então eu virei dos céus E ensararei a sua terra Sara Sara Deus A nossa terra Sim meu pai Porque pai querido Apesar de todas as lutas Apesar de tudo que nós enfrentamos Nós agradecemos Porque estamos no Brasil Pai Num país Deus Que apesar de tudo O povo tem alimento Para comer Existem realmente Aqueles que passam necessidade Mas os que tem Tem os filhos e filhas Que tem Senhor Compartilhe o alimento Senhor Pai Abre também portas de emprego No Brasil Senhor Toca o coração Dos homens Nesse país Para que obedeçam A tua palavra Deus Deus Feliz é a nação Cujo Senhor É o Deus dela Senhor Senhor Nós o teu povo Os crentes Os cristãos Nesse país Estamos clamando Deus Pela tua providência Estamos clamando Deus Pela tua misericórdia Estamos pedindo Deus Para que o Senhor Possa Deus Banhar o Brasil Com teu sangue América do Sul Deus A Venezuela Argentina Pai Os países da América Do Sul A Bolívia Onde o povo Está passando fome Horrendo de fome Onde não tem assistência De saúde Onde os aposentados Não recebem aposentadorias Onde a miséria É grande O povo está padecendo Pai Abençoa esse povo Deus Liberta este povo Senhor Desta miséria Porque tu és o dono Da prata e do ouro Tu és o Deus Que enche Os celeiros Oh Deus Clamamos pelo teu amor Senhor Pelo teu poder Senhor Para que o Senhor Dê a este povo A liberdade Senhor Para que o Senhor Dê a este povo Deus O alimento Para saciar a fome A água Para matar a sede Para que as famílias Voltem a sorrir A ser feliz Nós clamamos também Pai Guarda o nosso Brasil Debaixo das asas Do teu santo Espírito Livra o nosso país Deus Desta miséria Pai Nós pedimos Em nome de Jesus Assim como o profeta Ezequiel Como o profeta Jeremias Assim Senhor Como os teus profetas Que pregaram Senhor O arrependimento Senhor A conversão Nós pedimos Deus Que sejam levantados Neste país Homens e mulheres Que já estão trabalhando Mas sejam levantados mais Pois a Seara é grande Poucos são os cefeiros Para que o Senhor Possa levantar Homens e mulheres De Deus Para pregar Deus ao teu povo Para abrir os olhos Do teu povo Deus Pedimos e agradecemos Meu Deus Em nome de Jesus Tem misericórdia Da igreja no Brasil Tem misericórdia Dos cristãos do Brasil Por amor a este povo Meu Pai Estende a tua mão santa E decreta a vitória Do teu povo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 queridos Fiquem na paz Deus abençoe Orem pelo Brasil Sim Orem pelo Brasil Orem pelo Brasil Espeito povo Escute o que o pastor Está falando Orem pelo Brasil Aleluia Para que o Brasil Não venha a cair Meus irmãos Nas mãos erradas E nós não sofremos E nós não sofremos O que sofre hoje A Argentina A Venezuela A Bolívia A Nicarágua Tantos países Amém Fiquem na paz Beijo nas nossas ovelhinhas Deus abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Amém